Fala pessoal, bem vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate, galera eu estou usando aqui a armadura do Alageacros, eu estou usando um Hammer muito bacana, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu estou usando o Great Gaillard, ele tem 676 de ataque e tem 450 de elemento água com uma fiação bem interessante, uma fiação azul bem grande ali, como vocês podem ver ali. Galera, eu estou utilizando aqui, como eu falei, o 7 do Alageacros, ele conseguiu habilitar umas skills muito boas nele, eu estou com Water Attack mais 2, que aumenta o meu ataque de elemento água, eu estou com Free Element, que é muito interessante, principalmente para esse Hammer, porque é um skill que libera o poder latente nas propriedades de algumas armas que não tem elementos, que nem diz a descrição, então o poder estava escondido e essa skill liberou. Eu estou com o Tenderizer, que é o Weakness Exploit, que é a skill que aumenta o dano quando eu acerto o monstro nas partes que eles são fracas, que seria muito efetivo no caso. Eu estou com o Sharpener, que é o Speed Sharpener, para eu afiar rapidinho o meu Hammer caso eu precise. Eu estou com o Fast Charge, galera, que diminui o tempo de recarga ali do meu Hammer, no caso quando eu for fazer algum golpe carregado. E o Status Attack Down, ele diminui ali o dano de status, porém eu não estou com nenhuma arma de status, então isso não faz diferença nenhuma eu ter essa skill como negativa. Beleza, vamos partir lá para a quest, vou falar aqui com a... opa, você não, vou falar com a Guildmarn, beleza. Ainda tem umas quests para eu fazer mais para trás, galera, mas eu vou fazer essa daqui e depois eu retorno. Vamos caçar um Zinogre e um Gravius. Vamos lá, não vamos esquecer ali o Buff. Essa armadura que eu estou, no caso essa quest é bem complicada, porque o Zinogre é um monstro de Thunder e o Gravius é um monstro de fogo. Então eu vou tentar pegar um pouquinho de defesa contra fogo, porque essa armadura aqui eu já tenho defesa contra Thunder. Para quem conhece o Lagiacros, o Lagiacros é um monstro de Thunder. Lembrando que a gente não tem esse monstro aqui no Monsanto T4 Ultimate, mas eu consigo fazer a armadura dele. Eu consigo fazer a armadura dele trocando partes ali com o Mercador. Thunder and Stone, no caso Raio e Pedra. Beleza, vou deixar aqui no pertinho da arena. Nossa Senhora! Já fui bem recebido já, meu gatinho já me deu uma bica. Que beleza, vai começar bem assim a quest? Vamos lá, vamos ver se eu dou um pouco mais de sorte ali na luta, né? Vou ficar de olho aqui para ver se o bicho não vem de novo. Mighty Seed, Adamant Seed. E vamos partir ali que o Gravius já está esperando a gente, né? Beleza. Opa, opa. Ele está perto de uma beiradinha aqui, ó. Vou aproveitar para dar um Mount aqui. É, acertei bem no ponto fraco dele ali, que é a barriga, né? E é o ponto que eu vou mais focar aí, galera. Vamos ver se dá tudo certo aí essa quest, né? Beleza. Tá aí, primeira derrubada. É um pouquinho difícil quando ele está assim, deitado, mas eu vou tentar bater aqui na barriga. Vamos lá, uma, duas, três, beleza. Está de novo. É, rebateu, como era de se esperar. Vamos ir para cá dar mais danos de Mount aqui. Nossa, deu um dano bom ali. Já gritou. Opa, opa, opa. Não vai botar ninguém para dormir. Já vou tentar montar de novo. Vamos ver. Pelo sorte. Nossa, impedi ele de pular. Ele ia pular ali para tentar me pilantrear, né? Só que ele foi trollado primeiro. Vamos lá, segundo Mounting rapidíssimo, né? Opa. Vou respeitar um pouquinho aqui esse chacoalhar dele aí. Pode gritar à vontade. Eu vou derrubar antes mesmo. Vamos lá. Vamos partir novamente para o ponto fraco. Opa. Acho que eu estou acertando a pata dele, né? Deixa eu dar uma carregada aqui. Fique carregada no... Olha, tem até um... Deixa eu ver se pode aí querendo me atrapalhar ali, né? Vocês podem ver que ele está sentindo bem aí os meus golpes, né? Exatamente porque esse Hammer aqui, ele é muito, muito bom. Aí eu estou... Opa, opa. Aí, dá um golpe normal. Aí acho que eu fui muito afobado, né? Beleza, não tem problema não. Vocês podem ver que ele não dá muito dano. O meu problema com ele é os golpes de fogo que ele solta, né? Essa armadura aqui, ela é realmente muito fraca contra fogo. Eu não vou querer tomar um golpe de fogo dele. Vou botar aqui na barriga sempre. É o ponto fraco dele aí, né? Espera adivinar. Ajeita a barriguinha aqui. Come. Quebrou. Aí, já quebrou uma parte. Eu vou tentar bater nela já. Lembrando que... Ah, meu. Acho que agora eu vou tomar. Já que eu vou tomar, eu vou bater de qualquer jeito. Eu vou confirmar um dano. É melhor confirmar um dano do que eu tomar o golpe e não fazer nada, né? Ah, não. Chegou o Zinogre. Por enquanto ele está mais de boa ali. Eu vou tentar ignorar. Vamos tentar bater aqui no Gravius. Vou tentar ignorar. Está tentando tacar algumas coisas ali. Ele não está me acertando. Vou botar no Gravius aqui. Beleza. Vocês podem ver que dano físico não tira muita coisa, né? Do Gravius eu dei uma melhorada aí na defesa dessa armadura. Então, a defesa dela está bem interessante, né? Vamos dar um dano de mount. Errei. Acertei o segundo ali. Ele já aproveitou também. Vou tomar bastante cuidado aqui agora. Beleza. Ele está sentindo. O Zinogre está lá tentando tacar uns... Uns esferas de Thunder lá, né? Vamos fazer o seguinte, galera. O Zinogre está carregando. Deixa eu ver se eu consigo expulsar ele do mapa. Vou marcar ele primeiro. Opa. Não, não, não. Ai, caramba. Olha lá. Essa é a parte ruim de... Ficar longe do Gravius. Não, não, não. Ah, ele tacou o raio reto lá. Agora eu fiquei com medo. Vocês viram o tanto de HP que tirou? Opa. Nossa. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Olha, o Gravius está andando nesse... Eu detesto quando ele anda desse jeito. Quando ele anda desse jeito, ele vai andando de boa. De repente, ele dá uma rabada, né? Então, deixa eu ficar longe da distância do rabo aqui. Oh, oh, oh. Quase. Vamos lá. O Zinogre não quer fugir, né? Eu já mandei um Dung Bomb nele ali. Ele está no mapa ainda. Beleza. Acho que porque eu quebrei, acho que ele não solta mais isso daí, né? Ah, não deu tempo de rolar. Vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar pegar o Mount, né? Opa. Ah, não. Foi só uma derrubada. Mas que bom que o Zinogre foi embora. Vamos bater aqui mesmo. Não dá para eu bater na barriga que ficou do outro lado. Agora sim. Agora dá. Opa. Derrubei de novo. O Gravius apanha muito, galera, com a arma desse jeito, né? Tem muito elemento água. Como vocês viram, tem 400 e pouco na arma. Eu estou com o Water Attack mais 2. Então o ataque de água está bem maior, né? Depois eu dou uma mostrada para vocês aqui. Primeiro vamos finalizar esse Gravius. Opa. O peito está todo estourado. Aproveitar o Dung de Mount. Opa. Essa foi uma ótima. Agora o Gravius está apanhando. Agora eu não tenho o Zinogre para atrapalhar. A gente fica bem próximo dele aqui. Evita os golpes e bate bem na barriga dele, né? A arma quebrou em duas partes a barriga. Ele caiu agora. Faz o seguinte. Vou dar um dano aqui. Só porque pega por cima mesmo. Completo. Afiação verde também é bem interessante desse Hammer, né? Mais um dano aéreo. E follow-up. Ótimo. Vamos bater aqui na barriga dele agora. Agora ficou livre aqui para a gente. Opa. E é isso, galera. Já se foi o Gravius. Eu tive que fazer uma prioridade aqui, né? No caso, como essa quest aqui tem o Gravius, que é fraco contra o elemento água. E a gente tem ali o Zinogre, que é fraco contra o elemento gelo. Eu pensei, por que não vim com a armadura do Lagiacros? Porque eu vou estar um pouquinho de problema aí se eu tomar um golpe de fogo. Mas se eu não tomar, a vantagem é muito grande. Até porque eu tenho uma defesa bem interessante contra o Thunder, né? Já para... Vamos pegar aqui os Carves. Já no caso, para fogo, não. Para fogo eu tenho uma fraqueza muito grande. Por isso que no começo da quest ali eu comi a comida para dar mais resistência para fogo, né? E a gente vai para essa quest. Agora vamos pegar o Zinogre. Ele está ali no mapa do lado. Já faz um tempo que eu não enfrento o Zinogre de Hammer, né? Vamos ver como é que eu me saio. Eu lembro que no Portable Third eu já enfrentei ele bastantes vezes. Olha lá, enchei um pouquinho do ataque. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Olha lá, galera. Eu estou com 550 de elemento água. É muita coisa. Lembrando que eu tinha 400 e pouco, né? Acho que 440, 450, um negócio assim. Está com Water mais 2 e ele aumenta ali 100 ou 100 e pouco, né? Eu não estou lembrando agora o que era o dano de água inicial, né? Está aí o Zinogre. Já vou tentar dar um mount aqui. Vamos ver se eu consigo. Nossa, não acertou. Vamos para o próximo, então. Vamos lá. Ele pegou um dano ali, mas não foi um dano muito forte, né? Não foi numa parte... Nossa, ele tirou a cabeça bem na hora. E ainda me trollou. E... O Zinogre eu vou ter que analisar um pouquinho ele. Eu só não quero deixar ele encher isso daí. Ah, não deu. Não teve como impedir. Enquanto eu estava brigando com o Gravis, ele já estava carregando alguns, né? Eu acho que foi o suficiente para ele. Vamos esperar ele levantar. Dano de mount. Vamos tentar dar mais um dano. Eu não sei como é que são as fraquezas do Zinogre em relação à água, né? Por causa da luta dele, eu estava pensando mais na defesa com o Thunder, né? Porque ele dá muito dano de Thunder. Principalmente esse segundo golpe aí, ó. É um golpe dos Zinogres de Higurank, né? Que dá um dano elevado isso daí. Quando tem uma defesa contra a Thunder, a situação complica. Opa, opa. Esquivei. Vamos ver se acerta a cara dele. Errei. Não, não, não. É, não tinha espaço. Quando você pula aqui, o personagem para um pouquinho no alto ali. Então, eu não fui aonde eu queria chegar, né? Eu queria passar ali do Zinogre. Deixei aqui o HP. Vamos ver se eu consigo ser um pouquinho mais cauteloso nessa luta. Para não ter tanto problema, né? Opa, beleza. Caiu. Vamos no ponto fraco já. Beleza aqui no chifre dele, né? Opa, opa, opa. Ele esquivou para frente e não deu muito certo. Nossa, fiquei tonto. Aí, peraí. Vamos lá. Calma, Zinogre. Calma. Quero dar um mount nele aqui, mas ele está difícil. Ele não está cooperando muito, não. Olha lá. Pegou dano. Mas não pegou o mount. E... Opa, pode passar. Não, não leva junto, não. Nossa, ele tomou o flint para o primeiro golpe. Ele não pegou o segundo, que é o mais forte, né? Agora tem esses bichinhos no meio do caminho. Opa, quebrou alguma coisa ali, hein, galera? Acho que foi a pata dele aí, ó. Uma das patas dele, eu acho que quebrou. Ah, vamos ser um pouquinho mais arriscado aqui. Ele não está focando eu, ele está focando só os fila, né? Ia, saiu bem na hora. Muito cuidado nessa hora. Espere de fazer o golpe dele. Um, dois, três. Pegou só o terceiro ali na pata, né? Vamos ver se eu consigo calcular melhor aqui a distância agora. Ótimo. Está super nervoso agora. Você pode ver que tem bastante raio ali em volta dele. E agora ele começa a fazer os golpes mais fortes dele, né? Esquivamos, beleza. Esse golpe aí, galera. Esse é um dos golpes mais fortes que o Zenugri tem. Esse junto com aquela patadona que ele deu, que vocês viram, são um dos golpes mais fortes dele. Nossa, eu pensei que ia me pegar. Errei tudo. Ah, que pena. Vou carregar, a gente vai aqui para o lado dele. Realmente perdi bem, bastante, a manhã de como enfrentar o Zenugri, né? Opa! Nossa, fez uma curva muito grande aqui dele. Querendo me pegar, não vai conseguir. Opa, opa! Nossa, era o mount... Fazer o mount dele era complicado, né? Eu escrevi para o lado errado. Era para escrever para a direita ali. Ah, o Zenugri está dando mais trabalho do que o Gravius, né? O Gravius estava mais apanhando do que tudo. O Zenugri já está mostrando uma certa resistência aí, né? Eu acho que agora eu consigo o mount, galera. Vou encher aqui primeiro. Ele demora bastante nisso daí. Ele está em uma distância muito boa aqui. Exatamente. Eu tinha batido tantas vezes ali em cima. Não é possível que eu fique sem o mount no Zenugri, né? Vamos lá. Vamos tomar muito cuidado, porque ele está muito agitado. E eu não quero perder esse dano. Dano do mount, né? Vamos lá, vamos lá. Tá aí. Jogo bom. Hum... Não está em um lugar muito bom, né? Bom, vou tentar dar um stun aqui agora, né? Vamos lá. Bateu, bateu. Voltou o hammer. Hum... Voltei na posição errada. Ah, caramba. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui. Opa! Que beleza! Aí sim. Voltei na posição errada. Sai da frente. Vamos... Eu não lembro exatamente onde ele... Ah, tá. É um pouquinho para a direita que ele levanta, né? Eu errei. Sei aí. Mas eu vou continuar com a pressão. Nossa, não estou meando em frente. Vamos ver. Nossa, está levando várias aqui na cabeça. Lembrando que eu estou com o Ikenis Exploit, né? Então quando eu acerto um ponto mais fraco dele, nossa... É... Ele toma mais dano, né? Então eu acertando a cabeça dele aí de hammer... E ele toma bastante dano ali no chifre, né? Não sei se eu consigo acertar mais um. Acertei o peitoral, mas está valendo. Agora ele está apanhando um pouquinho mais, né? Opa! Onde você vai, Zinugri? Opa! Invedi de ir embora? Aí. Ah! Errei esse golpe. Eu queria acertar a cabeça ali. Quem sabe eu não conseguia mais um stun, né? Seria bem bonito se eu conseguisse, né? Vamos só renovar aqui a fiação. Renovar os buffs. E vamos lá em... Atrás dele lá no outro mapa. Eu acredito que ele já deve estar quase pronto, galera. Eu vou fazer o seguinte. Esse Zinugri aí, eu vou ver se eu capturo ele, né? Deixa eu já preparar aqui a Pitfall Trap. Lembrando que um Zinugri dá pra você capturar também na Shock Trap, mas só se ele não estiver nervoso. Como agora, né? Agora ele não está nervoso. Quando ele está nervoso, cheio de raio em volta, galera, ele passa pela Shock Trap e ele desabilita ela, né? Então é sempre bom aí ter uma Pitfall Trap preparada. Opa! Não vai carregar nada, filhão. E pior que ele carregou um pouquinho ainda ali, né? Não sei como, né? Mas ele carregou um pouquinho ainda. Beleza. Sai fora, sai fora. Não, não. Ai, caramba! Ele deu um segundo. Eu não lembrava. Eu pensei que era só quando ele estava carregado. Aí, tinha ele passar. Vou tentar acertar o chip. Errei. Nossa, carregou rápido. Vou aproveitar que ele carregou. Beleza, acertei o dano. E tomei o dano também. Nossa, eu sempre tomo esse golpe, né? Tem que pegar o costume de ir pra frente. Aí. Vamos lá. Vamos dar dano puro nele aqui. Opa, vai gritar. Eu já tiro o Hammer ali, né? Não é verdade? Vou esperar uma chance pra encher minha vida. Tô esperando só ele ficar pronto aí pra ser capturado, né? Se eu conseguir conselhar isso aqui. Consegui. Beleza. Thunder, Thunder. Nossa, foi salvo ali pelo... Pelo Hermitório aqui. O Hermitório ficou na frente do raio ali. O raio não veio. Provavelmente ia me pegar aquele raio, né? Fica quieto, meu filho. Tá bem agitado. Deixa eu me esconder atrás do Hermitório aqui. Pronto. O problema é resolvido. Vamos ver. Acertei. Maravilha. Calculei bem agora. Opa. Ele tá pronto pra ser capturado, galera. Deixa eu bater um pouquinho nele aqui também. Nossa, me ignorou agora e foi embora. Beleza. Vamos só esperar uma chance aqui pra capturar ele. Finalizar essa quest. O Zinogo deu bem mais trabalho com o Gravius, né? O Gravius foi finalizado bem cedo aí na quest. O Zinogo tá resistindo ainda. Faz algum golpe aí. Opa, perfeito. Perfeito. Fiz um golpe demorado. Vai subir, vai parar. Tempo de eu colocar minha trap à vontade. Tô com quatro Trunk Bomb aqui, então é mais do que o suficiente. Vou tacar mais uma nele. Eu taquei no chão. Não sei se fez efeito essa. Não, não fez. Olha lá. Agora fez. Tive que tacar mais uma, né? Taquei uma errada. Lembrando que é só duas mesmo, né? Duas Trunk Bomb aí pro monstro já ficar... Já dormir, né? Caso ele caia numa trap. E o Zinogre não dá pra capturar numa trap de choque se ele tiver todo carregado, né? Porque ele vai passar em cima da trap e ele vai explodir ela, né? Já numa pitiful trap é tranquilo, né, galera? Tá aí. Até que foi uma quest razoável, né? Só o Zinogre deu um pouquinho de trabalho. O Gravius no geral, ele foi bem tranquilo. Ele só acertou um golpe de fogo ali que eu pensei que eu ia dessa pra outra, mas é isso aí, galera. Concluímos a quest. Vou pegar aqui os itens. Infelizmente não veio nenhum Jasper aí, né? Do Zinogre, que é um item que provavelmente eu vou precisar pra fazer os itens dele. Fazer armadura, né? Fazer as armas e tudo mais. Tá certo. Tá aí, galera. Finalizamos o Gravius e o Zinogre. E ficou em menos de 20 minutos aí, mais ou menos, né? Tá dando 20 minutos de gravação agora, pelo que eu tô vendo. Tá 19 minutos. Então vamos voltar pra vila aqui, ver se tem alguma coisa interessante pra gente. Beleza. Opa, tô vendo aqui no mapa que tem um NPC ali pra gente conversar. Provavelmente essa quest a gente deve ter pego dele, né? Ah, é o Mercador aqui, ó. Bom trabalho, Hunter. Agora você vai ter acesso a novas regalias quando você trocar materiais. Agora eu vou conseguir pegar mais materiais, né, galera? Meus colegas e eu estamos agradecidos. Que você deu um jeito tão bem, né? Eles terão o que eles querem e você também terá o que você quer. Rostos felizes por todos os lados. Weehee, Zenitanks, Zenitanks. É legal que em vez de falar Manytanks, né, que seria muito obrigado, muito obrigado, ele fala Zenitanks. Zenitank que é, no caso, o dinheiro aí do jogo, né? Ele é tipo um mercador dando sangue, né, esse daí. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada aí ao Gravius e ao Zinogre. E, se gostaram, galera, deixem o like aí no vídeo pra dar uma força pro canal, né? E se inscrevam, caso queiram acompanhar também a série do Monsanto 4 Teamate, que logo mais a gente finaliza aí. E as lives também. Nos vemos aí no próximo episódio. Falou! Fui! Fui!